Antônio Castro, esse moleque, mano É sempre o primeiro a comentar Mano, ele é sempre, ele tem algum aplicativo, velho Na moral, ele tem algum aplicativo Que o bagulho é assim, ó O vídeo entra, pá Já entra o comentário dele, mano É assim, ó, pá O bagulho é louco, velho É igual o mano dislike O mano dislike, mano O vídeo entrou, dá dois minutos, o mano vai lá e pumba Ô, mano dislike Eu caguei pra isso, meu brother Aprende, entenda de uma vez por todas, mano Eu tô cagando pra dislike, velho Eu tô aqui, mano Pra trazer conteúdo bom, velho Eu não tô aqui pra ganhar dinheiro com o YouTube O dislike, mano É pra você denunciar conteúdo impróprio Ou animal, ou sua anta Eu caguei pra dislike, velho Mano, para de perder seu tempo E para de assistir vídeo que você não gosta, né, mano Meu melhor, você nem assiste, né, mano Você já vai lá, ó Ai, ai, eu sou hater Eu vou dar dislike, 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 dislike Ó, ó, mano, na moral Ó, ó, pra ver se cresce, moleque Porque você é moleque, né Ó, aquela que é da almoça, velho Ó, ó, ó Ó Uuuuh, você é louco, velho Olha Mano Ah, eu vou morrer, né, mano Salve, salve, rapaziada Eu sou o Alemão Bem-vindo ao canal Grometrados E, mano, se eu só não coloquei o vídeo ainda Do... Do FPS, mano Porque eu tive que criar outro canal, velho Só que, não Eu tive que fazer um canal, né Um canal no date, mano Então eu tô anestesiado Não tô podendo falar Não tô conseguindo, né, mano Minha boca tá toda anestesiada, velho O bagulho tá louco Porém, né, mano O L Grande L É... Me deu o desafio aí De falar, né Desafiou aí A minha mulher estar Pilotando, né Nossa Saveiro, né, brother Que beleza Olha o Tudis passando, né, mano Que beleza, né, mano A Saveiro tá aí Ela tá aqui Mano Será que eu falo, velho É... A Chanesesia tá passando, mano Tá ligado, mano Seu novo canal A Chanesesia tá passando O bagulho tá louco, mano Mas beleza Vamos que vamos, né, mano Eu vou... Eu vou só colocar na posição aqui Senão ela vai demorar uma hora Pra chegar no carro, né, mano Tá ligado Ela não joga Ela não joga, né, mano Olha a posição, mano Aqui mais perto do vidro Ou um pouquinho mais longe Aqui, ó Aqui, né, mano Pegue o meu volante, ó Entendeu? Beleza Então, mano Doze das palavras Vai dar merda, né, tio Vai dar merda Vai Ó, embreagem, mano Eu já coloquei a embreagem Pra... Pro carro não ficar morrendo Então Deixa eu só ver um negócio aqui Antes de qualquer coisa Eu coloquei a embreagem Pro carro não ficar morrendo Entendeu? Ao menos tava gravando, né Porque, mano, a gente já Ela já testou Já Ela já fez uns testes aí, mano E vamos que vamos, né, tio? Foi lá, mano Foi lá, mano Quarta-me Quarta-me Tá, ó Tá, ó Tá, ó Tá, ó Tá, ó Tá, ó Quebra o motor, mas ela é em curva, mas ela com a dança está perdendo. Tá bom, tá bom, é assim mesmo, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. É, mano, depois fica a curva com a cheque. Ó, BDA, tio, BDA, mano. Pega, 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 pega. É piloto, tio. Mas a entrada da cidade, aí você, calma, mas a entrada depois vai ter a marcha aqui, então, ó, aí quando você vai lá subir, Ai, eu tirei, é? Não quebra o motor, mano. Ai, 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 ai... Aí, Ueli, seu animal, aí, Ueli, ó o que você fez, mano. Ó, acabou com a família, meu brother Mas tá valendo, né, tá bom Ó, eu tô melhorando, já tá passando o efeito da anestesia, rapaziada Aí já tô conseguindo começar a falar de novo Então eu já vou começar a gravar É... Desculpa aí, Velo Essa parte aqui, mano Eu não sinto nada, né, mas tá passando o efeito Desculpa aí o... Olha o jogo, mano Você é louco, mano, tá liso demais, mano Desculpa aí o... Né, o... Por não ter postado hoje o vídeo, né, do... Do processo Porque o processo é um pouco lento, mano E assim, ó, eu tô anotando tudo Pra não esquecer nada, pra passar pra vocês, né, mano Então o programa que vai ser usado Eu já falei qual é, né, mano Mano, eu acabei de levar o carro pra arrumar O flertário já tá ligando pra falar que o carro tá pronto, velho Aí, ó, vai vendo Ó, acabamos com o carro, né, mano Minha esposa tá no hospital, né, tio Mas tá bom É, mano Eu vou mandar aqueles salves marotos aí do último vídeo E, manos, ainda hoje Não esqueci de vocês, não Só que, velhão Quebrei o dente, mano O bagulho tava doendo demais Porque ficou direto o acesso do nervo, né, meu? E aí, manos Quando fica direto no nervo Vocês tão ligado, bagulho, mano É, mano, bagulho é louco, né, tio Então eu já vou editar esse vídeo aqui Já vou mandar pro ar E aí eu já vou terminar aqui, ó Tô anotando tudo que a gente vai Pra passar o passo a passo pra vocês aí Pra gente dar um up, né Cada máquina, mano É uma máquina, né O meu resultado foi esse, mano De 25 Eu fui pra 100, né, mano Eu não sei o de vocês Outra coisa, né, mano Se você não tem placa de vídeo Eu não sei se vai dar um resultado tão bom E o plug-in Eu tenho que esperar, né, mano Pro cara me liberar De eu tá liberando o plug-in Mas eu vou tá mostrando pra vocês Uma forma também de utilizar o improve É... Tem o plug-in, entendeu? Tem o plug-in Porque o mod não é... O improve não é meu, né, manos Então cês tão ligado, né Vamos que vamos Eu vou mandar aqueles salves marotos, velho Minha boca tá doendo, mano É... Ó Ficou tipo um calombo no canal, tá ligado? Esse canal novo não vai virar, viu, mano Já tô avisando que o canal novo não vai virar Mas ficou tipo um calombo, né, mano Pô, tá, velho Tem comentário pra caramba E vamos que vamos, né, mano Ó Mano, tem comentário, velho O que tá louco, velho Então eu vou responder aí, ó É... As perguntas E, né, mano Primeira coisa, né, mano O novo inscrito aí É o Teimon, né, velho O Teimon se inscreveu no canal, velho Um salve pro Teimon, né, mano Mano, quando eu vi aqui, ó Novo inscrito, Teimon Eu falei, não, mano Agora o Teimon vai ver tudo que eu faço E tudo que eu falo dele, velho Por trás, mano Mas vamos lá São 62 comentários Porém É bem rapidinho E eu vou, né, mano É... Respondendo as perguntas O Word Off Game BR, né, mano Ó, mais um inscrito Você é muito humilde Mano, humildade sempre, brother Isso veio das ruas, né, mano Eu aprendi muito É aquilo, né, velho O universo, mano O bagulho é muito louco O universo, velho Ele gira, né, mano E hoje A gente pode tá Né Numa... 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 A gente pode tá no auge, né, mano Amanhã A gente nunca sabe E a humildade vem de berço, né, mano Minha educação Foi uma educação assim, ó Além dos meus pais terem me educado muito bem, né, mano Vou deixar numa posição aqui, ó Hard Rock pra vocês Tutorial que vocês gostam de ficar olhando Então, mano É... Meus pais me educaram muito bem Porém, mano Eu aprendi muita coisa nas ruas Eu aprendi muito Eu apanhei muito com a vida E... E por isso que eu não quero que vocês cometam mesmo os erros, né, velho Então, humildade, mano Humildade sempre, velho Nunca seja um arrogante Nunca seja uma pápula Porque o dia você pode, né, mano É... Você pode... Isso pode virar contra você, velho E o dia que alguém for arrogante com você Ou alguém for pra snob Você vai ver o quanto isso é uma bosta Beleza, beleza? Obrigado, World Lucas Tuba Que ele salve, mano Tamo junto, né Já que eu adicionei no Face Mano Tem um, mano, aqui, velho Que não dá pra... Mano Ó É Tio Da Mas, mano Olha os comentários aí Tio Da Que ele salve pra você, mano Eu não... Eu não sei ler seu nome, velho Desculpa Mano E olha que eu morei fora, hein, tio Mas eu não, mano É... É... Esse nome aí, mano Eu não sei quem é Mas aquele salve, mano É o mascarado É... Mano Que ele salve pra você Pro Pearl Black White Que ele salve maroto, meu brother, né Pro Rafael Games Salve, salve, mano Não vou esquecer o mod Pode ficar sossegado Pra você poder jogar o jogo Eu já vou, mano Tô melhorando Tô conseguindo falar de boa Só tá doendo um pouco Mas eu já vou fazer Eu já vou gravar agora Eu acho que vai cair até, mano São... São sete e meia da noite agora Vamos ver que horas que vai cair Pro Evolution Tech Informática Que ele salve Pro Erle Manuel Jesus, né, mano Ele perguntou qual era meu volante O G27 Ou o G25 Esse aqui, mano Ó É o G920, mano Dá uma olhada Ó É o Logitech G920 Tá ligado? Manoprinha de câmbio É da hora, mano Ó Deu pra ter uma noção aí, né, mano Só pra você ver aí Então é o G920 Caso você tenha interesse É um volante muito bom Porém eu tô partindo Pro Transmaster 1500 Que é um volante, mano Você não tá ligado O bagulho é louco, velho O bagulho é o Erle Mano Eu dirigi naquele volante lá, mano Cê é louco Esse aqui tem um Force Feedback bom Porém O 27 Ele tem dois motores de Force Feedback Esse aqui é o mais atualizado É o mais novo Mas é um motor só Só que ele é muito melhor Eu tinha um G27 Eu posso falar, né, mano Porque eu tinha um G27 Então eu posso falar Esse aqui é muito melhor Do que, né, mano O G27 Eu recomendo o G920 Beleza, beleza Pro Chicão Que não tá podendo ver os vídeos Aquele salve maroto, meu brother O João Otávio Mano Aquele salve Eric Douglas do Santos, né Quer ver o MSC dele rodalizinho Cê vai ver, moleque O bagulho tá louco Já 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 vai tá no ar O bagulho vai Mano Cês vão ver O passo a passo aí, ó Mano Eu não sou manjador Mas se vocês fizerem o passo a passo direitinho Vocês vão ver Que o resultado Fica top Eu não sei se vocês vão chegar no 100 FBS Mas depois, mano Eu vou mostrar pra vocês Com a I7 770 E a RTX, mano Quando chegar essas Mano Esse bagulho vai pra 300 FPS, mano O bagulho vai ficar louco, tio Mas beleza, beleza É, mano O Erlson Game Replays Aquele salve, mano Gosto muito do seu canal Da hora, né, mano Obrigado, irmão Pro Kawan, né 46, mano Manda a mod da turbina pra mim Quando tiver pronto Eu vou mandar, Kawan Pro meus inscritos Eu vou mandar, meu brother Pode Mas nem que eu tenha que ir um por um no Face Mas eu vou mandar, mano Tá ligado? Eu não vou disponibilizar pra todo mundo, não, mano Vai ser só pros meus inscritos mesmo Porque os caras é fiel, velho E tá dando o maior trabalho de fazer Então vocês tão aí, ó, mano Me dando o maior força Vocês são merecedores, né, não? Não vai ser pra todo mundo, não E eu peço uma coisa Pra todo mundo que eu mandar Então disponibilize o mod, hein, mano O mod é nosso, hein, velho Vamos, vamos pá, velho Daquele jeito Demorou Tá ficando pronto É, pro Elio Emanuel Já respondi João Otávio É... Pro Kawan Já falei Pro Kevin Play Salve, salve Por Fortex Salve, salve Fortex Salve Vini Play Salve Paula Lula Salve Felipe Velho Felipe Velho Sempre com os comentários cabulosos, mano Ô Você chega até a me emocionar, viu, meu brother Pro Pablo Lucas Aquele salve, mano Silene e Paulo Salve, salve, né, mano Antônio Castro Esse moleque, mano É sempre o primeiro a comentar Mano, ele é sempre... Ele tem algum aplicativo, velho Na moral Ele tem algum aplicativo Que o bagulho é assim, ó O vídeo entra Já entra o comentário dele, mano É assim, ó O bagulho é louco, velho É igual o mano deslike O mano deslike, mano O vídeo entrou Dá dois minutos O mano vai lá e pumba Ô, mano deslike Eu caguei pra isso, meu brother Aprende Entenda de uma vez por todas, mano Eu tô cagando pra deslike, velho Eu tô aqui, mano Pra trazer conteúdo bom E pra trazer o pessoal pra mim, velho Eu não tô aqui pra ganhar dinheiro com o YouTube O deslike, mano É pra você denunciar conteúdo impróprio Ou animal Ou sua anta Eu caguei pra deslike, velho Mano, para de perder seu tempo E para de assistir vídeo que você não gosta, né, mano Meu melhor, você nem assiste, né, mano Você já vai lá, ó Ai, ai, eu sou hater Eu vou dar deslike, 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 deslike Ó, ó, mano Na moral Ó, ó Pra ver se cresce, moleque Porque você é moleque, né, mano Tem muito cara aí, ó Tem muito, tem muito brother aí, ó De nove anos Que é muito mais homem que você, hein, mano Mas beleza, vamos lá O Alan Crazy Gamer É Você consegue fazer mod de lombada? Moleque Se Se nós fizermos uma, mano Na moral Se nós fizermos uma turbina, tio Eu não vou fazer uma lombada Mas, mano Uma lombada? Só se for pra nós passar de ladinho Demorou, Alan? Aí sim, mano Porque, mano Já pensou em meter uma lombada No meio da rodovia? Você é louco, mano O cara é que é uma lombada, não, mano Já não bate as voas de terra O cara é louco É crazy, né, mano Crazy é crazy, né, mano Porra Alan Tamo junto, Alan É nóis, irmão E os salves que eu tinha pra dar Era esses, né, mano Tamo junto, rapaziada Vamos que vamos É daquele jeito Anoiteceu, rapaz Foi tanto salve, mano Que anoiteceu Eu vou esperar o bebão ligar aqui E é daquele jeito, né, mano Eu fui, meus bros Eu vou esperar o bebão ligar aqui